Festa de Crente Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Minha gente, quero cantar nesse hino Como é diferente, peço o que crente faz Não tem algo, não tem caso de polícia Tudo é no amor, tudo é na paz Festa de crente, quando acontece Jesus é convidado para reunião Pois afinal, ele é o dono da festa Ele faz milagre na congregação Pois afinal, ele é o dono da festa Ele faz milagre na congregação Festa de crente, quebra lá de pó Festa de crente, é assim que faz Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Festa do mundo, veja como é Quer ver? Em todas elas tem um paletão A meia-noite ele apaga o candeeiro Faz correr o safoneiro Amanhece na prisão Festa de crente, como é diferente Não perco uma, pois é bom demais Começa a ser que só termina no domingo E todo mundo está sorrindo Dizendo eu quero mais Começa a ser que só termina no domingo E todo mundo está sorrindo Dizendo eu quero mais Por quê? Festa de crente, quebra lá de pó Festa de crente, é assim que faz Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Eita, festa de crente, é comigo mesmo Não perco uma, pois é bom demais Ai, que saudade do meu Nordeste Festa de crente no interior Convide o povo e o povo vai É glória a Deus, é milagre, é maravilha E o corpo vira vigia quando o fogo cai Festa do mundo, Deus está presente E é por isso que eu não vou lá Eu gosto mesmo é de festa de crente Não se esqueça, gente, de me convidar, viu? Eu gosto mesmo é de festa de crente Não se esqueça, gente, de me convidar Festa de crente, quebra lá de pó Feça de crente, é assim que faz Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Convide o povo pra dar glória a Deus Deus se faz presente, isso é bom demais Convide o povo pra dar glória a Deus Deus te faz presente, isso é bom demais Porque festa de crente quebra lá de bom Obrigado por assistir